Tem alguns nomes que a gente pede e a gente fala bastante a respeito, e aí parece que a gente tem duas vibes diferentes, que Loiola muito sereno, Gordilho muito sisudo, e eu olhando para os dois e sem saber se eu durmo ou se eu tenho raiva, e aí eu preciso entender qual o sentimento que eu preciso ter. Mas de verdade em verdade eu digo a vocês que ontem a gente não colocou nem a coletiva do Rogério aqui no canal, porque o Bahia mandou a coletiva 4h40 da manhã, me ajude Bahia. Eu sei que esse jogo foi no Maranhão, eu sei que está chovendo, sei que as coisas não estão muito legais, mas eu queria colocar para vocês um trecho, uma pergunta até de pouco, sobre Roger Gabriel, e eu queria a opinião de vocês. A estreia de um garoto, não no profissional, mas com o seu time principal, foi o Roger, porque mudou o final do jogo contra o Esporte, né? Qual é a análise que é feita, o que aconteceu, porque o Roger não é mais relacionado, não entrou, quando todos imaginavam que ele teria até uma sequência nessa equipe sua. O Roger tem treinado com a gente, é um dos meninos que se viu da base, Roger, Jota, Sidney, ele fez um grande lance realmente naquele jogo, eu acho que ele tem talento. Se eu trouxe o Roger, eu não posso experimentar o Biel no meio. Eu já quero pausar, por quê? Porque isso me trouxe fúria. Como é que ele vai pegar? Matheus Loyola, a gente conversa muito sobre Tati Casey, quando a gente se encontra na Fontenove, a gente fala muito disso. Ele quer testar Biel de 10, e eu tenho vontade de ter uma dose de repetição e ter o fator de cura do Deadpool e do Wolverine, e dar tiros em sequência na minha própria cabeça, porque isso não faz sentido nenhum. Todas as bolas que Biel pegou ontem, senhor Rogério Ceni, ela bateu no pé e replicou. A única que ele conseguiu pegar, raciocinar e fazer algo diferente, ele deu passo e Ratão fez o gol. E outra, ninguém informou que o Ratão trocou de número de camisa, tá? Ratão, pra mim, ontem ainda tava com a 21, ele tá vestindo agora a 59, o nosso Leptospirose Man, ou Super Mouse, né? Quando faz gol como ontem, vira Super Mouse. Quando tem atuações bizarras, é bizarro demais. Eu queria que vocês falassem disso. Ele, barra entre aspas, roja em detrimento de Biel de 10. Só eu acho absurdo? É loucura só minha, ou eu tenho razão na minha fala? Cara, é difícil. Eu não tô dentro do Bahia pra saber o que é que se passa, né? Na cabeça das pessoas que fizeram o planejamento. Eu acho que quando você tem esses jogos em sequência fora de casa, o Bahia teve ontem o Motoclube, vai ter domingo, o Jozerense, se não me engano, quarta-feira, o CRB, pela Copa do Nordeste. São três jogos fora de casa. Eu acho que era nítida a necessidade de classificação na Copa do Brasil, não pra dar uma resposta pelo clássico de domingo, mas pra entrar a grana da classificação. O Baiano, eu acho que o Bahia se classifica, independentemente do resultado que venha a ter domingo, tanto que eu acho que o time de domingo vai muito mexido, e ele já disse que vai levar o Roger pro jogo de domingo, né, contra a Jozerense. Então eu acho que foi mais uma questão de escolha. Eu não vejo o Biel, como esse jogador, pra jogar pelo meio, como o 10, como ele falou, como o Rogério falou na coletiva. Na minha cabeça, Biel só tem um papel, que é jogar pela ponta, e eu só vejo o Biel jogando pelo lado esquerdo, pela ponta. Eu não consigo ver Biel fazendo outra função, porque eu acho que o estilo de jogo dele não casa com a função. Eu acho que Roger é um menino muito talentoso, joga muita bola, mostrou isso no jogo contra o esporte, naquele drible que ele deu, no lance do gol de ratão. Mas eu acho que a gente tem que ter um pouquinho, só um pouquinho de cuidado na hora de colocar esses meninos pra jogar, porque a nossa torcida parece que tem uma coisa, um ranço histórico com o jogador da base, que o jogador da base pode fazer chover, que ainda assim boa parte da torcida vai achar que foi um lance de sorte, que foi obra do acaso e que o menino é uma porcaria. Então eu acho que tem que sim levar Roger pros jogos, mas eu acho que tem que ter cuidado e tem que ter um pouquinho de cautela quando for colocar pra jogar. Eu acho que os jogos do Baiano, até o fim da fase de classificação, estão aí, tem Jacuipense na última rodada, e Juazeirense domingo, acho que esses dois jogos, sim, eu contaria com o Roger, levaria pro banco na Copa do Nordeste, pra ir dando espaço pro menino jogar. Mas eu só discordo de Rogério quanto a essa coisa de querer testar Biel como 10. Eu acho que aquele lugar ali é de Roger, mas não vai ser agora. Eu acho que vai ser daqui mais pra um ano, dois. E aí, Loela, eu tô louco ou eu tenho razão, hein? Rapaz, João, você tem razão. Eu acho que é o lugar de um meu armador. O único meu armador que a gente tem no alenco é o Roger. Eu entendo o que o Rogério tenta fazer. E eu acho que ele fez no momento errado. porque ele tira o Oscar, certo? Que é o homem de jogo mais associativo, que estava fazendo a sua estreia, que a gente sabe que não está com aquele ritmo de jogo ainda, e que poderia fazer essa parede. Eu acho que o Biel utilizado pra você fazer uma aproximação, fazer um dois, como ele fez muitas vezes, inclusive no ano passado, caindo da esquerda pro meio pra poder buscar uma bola pra poder finalizar. Eu acho que seria interessante. Eu acho que a tentativa dele é em relação a isso. O Everaldo não funcionava muito. Eu acho que no jogo de ontem foi utilizado de forma errônea, né? Essa tentativa de lançar Biel. Mas eu acho que, pro bem do próprio jogador que não está passando uma boa fase, seria o Rogério inseri-lo na sua zona de segurança, que é a ponta. Entendeu? Até pro jogador retomar um bom futebol, e aí você começa a testar a variância. Até porque é um jogador que não vem de boas partidas na temporada, merece cobrar essa confiança. A gente sabe que Biel não está numa boa fase, mas que tem potencial, tem muito potencial pra evoluir. É um menino jovem também. E agora a gente levando o Claudio de Roger, eu acho prudente essa blindagem do Rogério em relação ao Rogério, justamente pelo que o Rafa fala. O Bahia reforçou bastante o meio. E a gente sabe que, mesmo assim, depois que o Rogério até otimizou, ele tirou durante alguns jogos, inclusive contra o Esporte, e aí o Rogério decidiu, porque ele corrigiu o erro depois, ele estava tirando na mesma jornada de substituição o Everton Ribeiro e o Cauli. ele passou a não fazer mais isso, se vocês pararam pra perceber, justamente pra não perder o poder de criação. Ele tira na janela o Everton e na outra ele tira o Cauli. Então o Bahia mantém, pelo menos um dos armadores, pra poder fazer ali a parte criativa. E eu acho que o Roger, entrando nesses minutos finais, seria uma boa surpresa, dependendo do jogo. o jogo de ontem mesmo, seria uma boa opção o Bahia com o placar de 3x0. Ao invés de você colocar o Biel como o Biel, você poderia ter colocado o Roger. Você poupava jogadores, até porque o Bahia vem de partidas aí, quarta domingo, quarta domingo, quarta domingo, são campos pesados, o Adalto primeiro, depois o Rei Pelé. O Bahia só joga em casa agora, dia 3 de março. Então eu acho que o Roger tem que ganhar um pouquinho mais de minutagem, principalmente nesse primeiro trimestre, que o Bahia enfrenta equipes com menos poderio técnico, futebol profissional, tem técnica, mas menos do que no nível Série A. Então acho que esse é o momento de você colocar o menino em boas oportunidades, o jogo de ontem era uma boa oportunidade. E eu concordo com você, João. Esse desejo da gente ter o Roger é justamente por a gente não ter uma reserva de armação, uma reserva é o Roger, que era para ser uma terceira opção e ser lançado na boa. Entendeu? E ele vem, poderia ser Tassiano? Poderia ser Tassiano. Futuramente pode ser o Tassiano, talvez. Biel numa boa fase, fazendo essa função na frente, estupinhando a frente e Tassiano já como décimo terceiro jogador. Talvez possa criar, mas para mim não é o ideal. Não tem o mesmo refiro que o Roger. Entendeu? Eu acho que o Bahia tem que ter elenco. Hoje o Bahia, a gente está nítido que algumas peças faltam o lateral esquerdo, faltam o zagueiro direito para a gente falar que o Bahia tem um time. Hoje são as duas peças. Eu quero uma... Desculpa, Lola. Desculpa, Lola. Continua. Tranquilo. Tem essas duas peças que para mim são cruciais. O nome... Eu gostei do futebol apresentado pelo Oscar e eu acho que vai vingar. Então, falta o zagueiro direito e o lateral esquerdo para a gente falar opa, temos a equipe ideal aqui. Beleza? Beleza. E aí nós temos o elenco, que são as peças para manter o nível, não deixar o nível cair demais. que essa é a diferença para quem quer almejar voos mais altos na Série A. E aí é que está a questão. O Roger é um jogador para a Tanda Leca? Sim, é um jogador para a Tanda Leca. Tem que ser testado bastante nesse primeiro trimestre? Sim, em todas as oportunidades. No jogo contra a Jacupa, lá na Fonte Nova dia 3, tem que entrar o menino. Tem que colocar o menino para jogo. É um menino que ele tem que ser testado porque como qualquer jovem ele vai ter os momentos de altos e baixa com todo jogador. E nessa fase é mais latente esses momentos de altos e baixa. Então a gente tem que dar essa rodagem, tem que dar essa minutagem para o jogador ir pegando confiança e tirando esse peso das fotos. Desculpa esse tempo. Mas a ideia é justamente essa. Eu quero, ele vai complementar a resposta e depois uma pergunta sobre Caio Roque. Aí a gente vai emendar um assunto no outro e isso vai ficar um pouco extenso, mas eu acho que... Coloca um ponto aí de pauta também para falar de estupinha. Já, já. Já tem, já está na minha pauta também. A gente vai avaliar a estreia do 29 do Bahia. Vou dar uma acelerada, tá? Na resposta do CN. Botei um e-mail porque eu estou na síndrome do jovem. Eu quero ver tudo muito rápido. Quero acelerar as coisas. Vamos lá. Tem o Caulinho. Então determinado jovem, eu acho que ele tem que ter calma. Ele tem 17 anos. Eu acho que a gente tem que ter calma. Ele está sendo sempre observado, monitorado, está participando, estará convocado para o próximo jogo. Eu acho que tem chance de participar, de entrar durante o jogo, no próximo jogo. Então eu dou atenção para todos. Agora, eu tenho algumas escolhas. Eu não posso em detrimento ao Biel trazer o Valdemiro. Posso, às vezes, em detrimento ao Valdemiro. Cada um tem seu tempo e a gente valoriza esses jogos e eles vão ser importantes. Eu acho que no próximo jogo muitos deles estarão presentes e vão ajudar a gente no que a gente for preciso. Mas sem fazer uma avaliação assim tão precipitada. É importante estar trabalhando com a gente, tem estado com a gente desde a volta e da Taça de São Paulo. E quando tiver a oportunidade de dar 20 minutos, com certeza a gente vai experimentar ele e com certeza ele vai estar dentro do campo. Rogério, você fala de... Rolou uma maluquice lá. Alguém começou a berrar que nem um louco lá no... Eu fiquei assustado. Eu que tenho essa... Essa... Como é o nome? Eu sou meio agoniado também às vezes, mas essa situação me deixou... E o Rogério ficou também. E ele para e... Rogério, você fala de procurar soluções mais em conta, investir mais em certas posições. E na lateral esquerda especificamente, a gente só tem um lateral chegando no meio do ano. Temos o Juba, mas um outro que a gente sente falta é do Caio Roque que chegou a jogar uma partida e desde então não tem sido relacionado. É um jogador que você ainda conta, que faz parte do além ou que vamos ver um pouco menos? O Caio jogou duas vezes, no início, 45 minutos em cada, devido também à recuperação de lesão. E é um jogador que inclusive deve estar relacionado para o próximo jogo, deve estar com a gente já no próximo jogo. Tem treinado, a gente tem tentado fazer ele levar a parte física porque ele ficou muito tempo parado. E a gente observa sempre assim. Se ele mostrar nos treinamentos, com certeza ele vai também ter seus minutos, vai ser observado. E eu acho que o Cicinho fisicamente, por exemplo, está à frente. O Caio precisa ganhar um pouco mais de condicionamento físico para também ter oportunidade quando chegar a ser o momento. Pronto. Caio Roque, ele fala em um outro momento da lesão do Rian, tá? E a lesão do Rian é grave, tá? Segundo o próprio Rogério. Vai demandar um tempo. Rian, que estava indo muito bem, obrigado, até o amigo do América de Natal pisar maldosamente ou não. Aí, eu não vou entrar no mérito, mas machucou o nosso garoto, deixou ele fora. e Rian fora e ele vai testar Caio Roque. Vi duas partidas de Caio, ambas 45 minutos nos dois primeiros jogos. Me pareceu ser um lateral sólido. Será que Caio Roque pode ser essa válvula de escape até a chegada de Iago Borducci? Duvido muito que Rogério vá colocar Caio Roque para jogar logo de cara ou mesmo daqui a um tempo. Eu acho mais fácil ele insistir nessa improvisação de Cicinho na esquerda e até colocar resende para fazer a função de lateral esquerda em alguns momentos do que lançar Caio Roque para jogar enquanto ele não ganhar o condicionamento físico que foi isso que Rogério falou na coletiva. Eu acho que Caio Roque vai aparecer em algum momento nas relações, mas eu não sei se ele vai ser esse cara até junho para ocupar esse espaço na lateral esquerda. Eu acho que ele vai acabar ficando ali como a segunda terceira opção. Eu acho que Cicinho pela esquerda vai ser uma improvisação cada vez mais comum e resende fazendo aquela função em algum momento também. Eu acho que vai ficar mais por aí e o próprio Juba que é o titular da posição. Eu aí até o Borducci chegar lá em junho e julho. Eu acho que vai ser isso que ele vai fazer. Matheus Tchau. 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 Obrigado.